Olá colegas, estou aqui com um grande amigo Fernando, Dr. Duque. Olá, como estão todos? Estamos aqui no Congresso Internacional de CADICAM, só digital. E eu queria perguntar para o nosso amigo aqui, Dr. Duque, o que ele achou do Congresso? É uma boa oportunidade para que a gente possa ter o conhecimento da grande diversidade de produtos que estão no mercado já e de conversar com os distribuidores e também achar soluções que se adaptam à nossa realidade no consultório. Muitas vezes você tem muito equipamento, você fica um pouco perdido com qual equipamento que você vai escolher para que você possa equipar o seu consultório, que é caro também. Então, essa relação entre encontrar o bom custo-benefício desse equipamento, acho que é um bom motivo para a gente vir a um congresso desse e discutir com os distribuidores e tentar encontrar exatamente aquilo que possa nos servir e nos servir bem para a nossa prática diária no consultório. Fantástico. E o que eu vi muito no Congresso, que tem crescido nesses últimos anos, essa parte digital, é fantástico o que a gente pode fazer hoje. Eu acho que isso já não é mais o futuro, é o presente da nossa odontologia, ortodontia, implantodontia para tudo. Porque hoje você consegue fazer tudo digitalmente. Aproveitar, aproveitar exatamente essa solução digital que acredito que nos faz ganhar tempo e cada vez mais ela mostra que é uma ferramenta que tem uma boa precisão. Então, eu entendo da mesma forma como o Rodrigo, que é algo que não tem como a gente evitar. Em algum momento, a gente vai ter que fazer alguma parte da nossa prática dentro desse fluxo digital. Muitas vezes não precisa ser necessariamente todo o fluxo digital, mas alguma parte do nosso trabalho vai envolver, ou atualmente, ou dentro de um futuro recente, algum tipo de trabalho dentro do fluxo digital. E é importante que a gente comece a ter cada vez mais conhecimento disso, porque acho que é uma área que a gente não teve chance de ser formado formalmente nesse tipo de conhecimento. E tem que buscar esse conhecimento em congresso, em cursos, que possam nos alimentar e nos ajudar a formar, acho que, o nosso espírito crítico com relação à utilização dessas ferramentas. Porque tem que lembrar que são ferramentas, não é sempre a solução, mas é uma ferramenta e tem que criar esse espírito crítico como é que a gente vai utilizar e bem utilizar essas ferramentas na nossa prática cotidiana. Perfeito. Bem, pessoal, então direto aqui do Congresso de Lyon e mais tarde a frente vou trazer mais novidades para vocês. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.